David, tu senta e trava nessa porra descendo de perna aberta? Senta e trava nessa porra descendo de perna aberta E aí galerinha que gosta da zoeira? Beleza? Pra quem não me conhece o meu nome é David E pra quem não me conhece o meu nome também é David, né? E eu sou o... E a gente tá começando aquele vídeo lá que vocês gostam muito que vocês perguntam e a gente responde, ou as vezes não responde, porque... Perguntas da galera! Caralho, borracha! David Pereira... Ah, eu achava que era tu, tá ligado? David Pereira perguntou como é que chega na cremosa? Ei! Tu quer ficar comigo, tu? Hã? Tu quer ficar comigo? Não! E o Cavalho perguntou, David, o que você faz pra ser tão lindão assim? Que dia foi isso? Nunca nem vi, que dia foi isso? Que dia foi isso? Não tô lembrado não, que dia foi isso? Vê! Ai, eu não vi a desafio, David, desafiando uma papelaria e pedi pra tirar uma xerox num pedaço do papel higiênico, quem mais vai é nóis! Ei, Maral, quanto é pra tirar uma xerox aí? Quanto é? 5 centavos, preto e branco e 5 centavos colorido. Eu não tenho entendido nada. Vai querer o que, colorido, né? Não, preto e branco B. Toda essa porta acender mais era melhor, né? Que aí saia mais fácil. Mas acho que dá certo. Veja aí se dá certo. Ó, nesse exato momento, esses dois carinhas aqui, ó, eles quase atrapalharam a trollagem. Porque, tipo, você tá lá no canto e tava pedindo pra tirar uma xerox e do nada, dois carinhas chegar e pediram, ei, vamos tirar uma foto aqui? Meio estranho, né? Leva isso aí? Leva, leva, tá bom. A gente manda isso aqui pra dois, tá melhor? Eu mando. Valeu, Maral. Livre e Monteiro, como eu vou entrar numa lua se ela é redonda e não tem porta? É, o Lissampai perguntou, pretendem fazer encontro de inscritos? Não, assim, a gente pensa muito em fazer um encontro de inscritos, tipo assim, a gente produzir uma peça bem foda pra vocês e tal. Então, se vocês querem que a gente faça um encontro de inscritos, quer que vocês vão fazer? Vocês comentam aqui embaixo, os comentários que a gente vai tá lendo e tal. Aí vocês comentam se vocês preferem um encontro de inscritos normal, que a gente conversa e tira fotos, ou uma peça bem que foda, assim, aí depois a gente conversa e tira fotos. Faz sentido. Nathalia Souza desafiou, David, que desafiou a trollar F. Galera, mandaram um desafio muito foda pra trollar o F e nós vai trollar, porque nós aqui é pra trollar, o canal aqui é zica. Tá lá fora, já tá lá fora, já tá tudo certo, depois nada. Ele não sabe de nada, tá ligado? E a gente vai lá trollar, vamos lá, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Segue, segue o fluxo, segue o fluxo. Aqui é o F, aqui é o F, aqui é o F, aqui é o F, faz silêncio, faz silêncio. Agora nós vai trollar, nós vai trollar. Virou um peito. GOOOOOOOL! 2-1-3! 5-1! 3-1-3! Gabriel Aéas perguntou, se o pato do Nuno Júnior usa calça, por que ele amarra o outro lado da estrutura quando sai do banho, por que a palavra grande é melhor que a palavra pequeno, se depois o banho é terminado, por que lavamos as toalhas? O que o pessoal tá fazendo? Né? Que viagem é essa, velho? Né? Márcio Ferreira, David, eu te desafio a ir onde conserta celular e dizer que quando tirar a bateria do celular, ele desliga. Manda salve! Salve! Esse celular aqui tá com problema, tá ligado? Olha aí, ó. Deixa eu te mostrar, ó. Toda vez que... Deixa eu ver se... Toda vez que eu tirar a bateria, tá ligado? Ele tá prestando, né? Aí quando eu tirar a bateria, ó, aí ele desliga, tá ligado? Aí não liga mais não, macho. Aí quando eu boto a bateria de novo, olha aí, ó. Deixa eu mostrar, macho. Aí liga. Aí liga, olha. É interessante, não tem ideia. Ei, bicho, não dá vantagem, tá isso aí não? Não dá vantagem, não pode. Não, 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 não. Porque esse celular é diferente, bicho. Não tem controle. E Zé que é o Ribeiro. David, desafio a mim desafiar. Cara, é borrachão, mano. Eita, porra. Eu te desafio. Meu gente, Sarah perguntou. Como são chamadas as montanhas rússias na Rússia? Já olhou pra alguém e pensou? O que passa na cabeça dela? Como são chamadas as montanhas rússias na Rússia? Montanha... Rússia? Montanha rússia, porra. O Chivala. Maisa Barreto. Como é que mete a mala, David? Ó, galera, não tinha mala, então a gente arruma essa mini bolsa aqui, que é tipo um negócio mala pra guardar as coisas. E eu vou ensinar vocês a meter a mala agora. Porque primeiro dobra ela, ó, tá ligado? Você vira. Que merda, hein? Qual o efeito ao desafio? Ei, Roberto, desafio aí no mototardes e perguntar quanto é pra chegar em nada, hein? Sabe onde é aquele condomínio que tem no caminho do Barro Branco? Nárnia? Sim. No meio do Barro? É. Nárnia? É, Nárnia, eu acho. Ou não? Manda mais um momento pro senhor me levar até lá. É o condomínio? Não, o condomínio, Nárnia. Mas que sabe o que é isso? Não. Sabe não, senhor não? É o quê? Levi Gomes, desafio a você bater pimenta, alho, cebola, o liquidificador e beber. Aleph Taylor. Taylor? Não sei ler isso aqui não. Não cheguei nesse momento. Aleph Taylor. Roberto, te desafio a tomar Coca-Cola pelo nariz. Fácil. Ó, easy, cara. Fácil demais. Very easy, very easy. Nice, nice. Oh, no. Pode arrumar, né? Tá valendo, né? Vai tirar a pôr, né, mano? Vai derramar na minha cabeça? Ó, galera, como não tem Coca, né? Eu pedi pro meu assistente David pra trazer uma coisa que ele escolhesse que dava certo. Ele trouxe o quê? Otário. Então, vamos tomar viu? Pelo nariz. Easy, easy. Very easy, very easy. Vira, vira, vira. Vai, mas calma. É, porque, ó, tem que ficar assim. Pronto. Pera, pera. Vai lá. Calma, tá longe ainda. Tá longe, toma, tá longe. Rápido. O que foi? É ruim, né? Ah, não, viado. E aí, Roberto? Tá longe também. Oi, gente. E é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Se você tiver gostado do vídeo, dos desafios, das nossas respostas meio loucas que não tem nada a ver, você deixa o like, por favor, deixa o like pra fortalecer aqui o canal. A gente tá quase chegando a 20 mil inscritos, faltam o quê? Menos de 4 mil inscritos. Coisas que há poucos tempos atrás faltavam os 10 mil inscritos. Então a gente peça que você se inscreva no canal, compartilha o vídeo e tudo mais. Deixa aqui embaixo o que você quer por encontro de inscritos, se você prefere uma peça, se você prefere um encontro normal, assim, uma roda de funk, de sarrado. Você escolhe, você comenta. Esse foi o vídeo de hoje. Segue a gente aí nas redes sociais, no Instagram e tal. Não se esqueça de compartilhar o vídeo com os amigos, nos grupos, em todos os cantos. E é muito importante você ativar a notificação e dar o like, porque às vezes a gente manda o vídeo pro YouTube e ele não manda pra vocês. Por quê? Porque vocês não dão like, então ele entende que vocês não gostam dos nossos vídeos. Então se você gosta, deixa o like e ative a notificação, porque é muito importante. Então é isso aí, esse foi o vídeo de hoje. Valeu! Falou!